Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje vamos que vamos para esses trajes aí, já demorou já, só que eu estou tendo um pequeno probleminha aqui, eles terminaram de construir, tá tudo que eu mandei construir, a água congelou né, eu esqueci que aqui já estava muito frio né, a água congelou dentro dos canos, eu preciso começar a colocar isso aqui para funcionar para a água parar de congelar aqui, nesse meio tempo a única coisa que eu fiz, eu fui atrás de mais um pouco de carvão em volta do mapa, agora eu fiquei com 11 toneladas, porque o meu carvão acabou, e aí sem carvão para a minha produção de metal refinado né, beleza, fora isso, acho que eu não fiz mais nada, Ah tá, eu construí uma rodinha aqui, e eu coloquei ela para que seja operada só quando a bateria chegar aqui em 10%, deixa eu colocar aqui, para operar a bateria só quando chegar em 10%, porque eu coloquei para a bateria ativar os geradores, quando ficar em 50%, então só vai vir alguém aqui rodar essa rodinha se a bateria chegar em 10%, ou seja, não vai ter mais gás natural, tá, eu estou com 150 kg acumulado aqui, está tranquilo, ainda estou começando a acumular aqui, então, provavelmente essa rodinha aqui não vai ser mais usada, mas eu vou deixar ela aqui por precaução, tá, o nosso petróleo está saindo daqui a 30 graus, já tem uma boa quantidade de petróleo já armazenado aqui, ó, 10, 20, 30, já tenho 30 toneladas já de petróleo, mais um pouquinho, fora o que está indo lá para cima, se alguém pegou hipotermia, mas não tem problema, a gente tem um monte de maca, vamos ver o que mais, acho que só isso, acho que só isso, então vamos colocar aquele troço lá em cima, ah tá, e eu coloquei um ovo de mucura suave que nasceu aqui, a mucurinha suave colocou o ovo aqui, fora isso, tudo certo, a produção de plástico agora está de vento em pompo, falei para vocês que depois vira uma praga, né, aí, só tem que matar essas, ahn, esses dreckos aqui, tem que matar, senão eles ocupam espaço, é que não era nem para ter ovo deles aqui, né, vou fazer o seguinte, ó, vou descer aqui, vou colocar aqui na cozinha aqui um quebrador de ovos, e eu vou mandar ele quebrar o ovo de drecko, tá, vamos lá para cima, beleza, aqui para funcionar, falta eu terminar a tubulação, né, pode ser de granito mesmo, isso aqui vai assim, beleza, aqui vai encher ali, já tem energia, já tem petróleo, só falta o oxigênio mesmo para aqueles trajes ali, e aqui eu tenho que fazer essa parte aqui, ó, que é a saída, né, e a parte da energia, já fiz, não lembro, tem 6 toneladas de ferro que eles fizeram lá, né, não, não fiz ainda a parte da energia aqui, fazer para cá, para cá ou para lá, para cá, fazer tudo para cá, que eu provavelmente vou colocar uma estação de energia hidrogênio aqui embaixo, então eu tenho duas saídas de 1kg, né, fazendo isso aqui eu tenho duas saídas de 1kg, tudo certo aqui, aqui para fazer funcionar direitinho eu vou ter que usar, vou ter que usar essa parte aqui debaixo que tem oxigênio, vou ter que fazer duas rodinhas aqui, esse cano aqui, esse circuito aqui, atualmente ele está zerado, de onde vem essa energia? Hum, muito bom, dá para puxar daqui tranquilaço, ou não, então eu não preciso de fazer rodinha não, aqui eu deixo por enquanto desligado, e aqui eu vou usar cabo condutivo claro, vai ligar aqui mesmo, ou aqui, certo, energia, Beleza, assim já começa a funcionar, agora eu preciso tirar esse oxigênio daqui, essas duas bombas aqui podem ser em um tubo só, até assim, ele vai ser oxigênio lá para a base, no momento eu nem estou precisando, por enquanto aquelas duas bombas ali, vou deixar só aqui só, só até aqui, para eles terminarem aqui a construção dos cabos, eu vou pegar hipotermia, depois eles estão pegando hipotermia, porque eles estão pisando nessa água aqui, aí o calor específico da água, quer dizer, a condutividade térmica da água, e a massa, faz com que os duplicantes se resfriam muito rápido, a temperatura corporal deles deve estar, 36.8, está baixando, porque eles ficam pisando na água gelada, quando eles pisam na água gelada, baixa muito rápido, quebrando os canos, tem que botar isso aqui para funcionar rápido, peraí que faltou uma coisa aqui, faltou filtro, caramba, faltou filtro, vou fazer o seguinte, deixa eu soltar aqui, deixa eu deletar esse cano aqui, dá para fazer aqui, dá para fazer aqui, dá para fazer aqui bem de boa, deixa eu ver, até para cá, mas vai ser difícil de acontecer, mas eu vou colocar uma saída de alta pressão aqui, só para garantir, e aqui vai sair só oxigênio, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo, tem um, e o sensor, faltou energia, energia dá para puxar de cima, tranquilaço, eu coloco o tubo, para cá, dá para puxar só hidrogênio, e acelera, vai tratar construindo isso aqui com trajes, o corretíssimo seria estar utilizando trajes aqui, e também poderia ter colocado um filtro, poderia não, acho que eu vou colocar, vou colocar aqui um filtro, aqui vai puxar hidrogênio, esse filtro aqui, mesmo, o motor de elemento, faltou automação, , O oxigênio já tá se envolvendo já ali. Eu posso ligar aqui sem problema. Suas saídas verdes, olha lá. Vai mandar pra lá o hidrogênio que vem pra cá. E aí, se caso entrar oxigênio errado aqui nesse filtro aqui, ele filtra de novo aqui. E manda pra cá, tá perfeito. Toma hipotermia. Aqui tem que pôr hidrogênio. Esse filtro aqui tem que pôr hidrogênio. E falta fazer os cabos aqui, né? Mas tem que esperar isso terminar de construir lá dentro. Vou deixar desligado aqui por enquanto essas... Não, não precisa. Pode deixar ligado que não tem saída. Agora tem o filtro aqui também. De saída de... De oxigênio. E aqui, elemento gasoso... O oxigênio. Então quando tiver oxigênio e a pressão for maior do que um quilo... Aí. Essas bombas vão ligar. Tá ótimo. Vamos ver lá embaixo como é que tá a parte do... Aqui deu muito bom, hein? Gostei bastante disso aqui. O... O Ari reclamou disso aqui, né? Vou tirar esse aqui, ó. Vou botar ele um quadradinho pro lado aqui. Só pra ficar igualzinho. Enquanto a produção de petróleo tá muito, muito tranquila. Aqui em cima... Pra resolver esse problema aqui. Isso aqui, ó. Era só ter colocado aqui uma válvula. Uma válvula com um sensor de... Um sensor hídrico aqui embaixo. Colocaria aqui uma válvula aqui em cima aqui, ó. Uma saída de líquido aqui. E colocaria aqui embaixo, aqui no lugar onde tá essa saída aqui, um sensor hídrico. Aí eu ligaria um cabo de automação nele e a válvula só iria abrir quando aqui embaixo atingisse uma certa pressão hídrica. Mas nem precisa mais, porque não vai gastar essa quantidade de petróleo pra fazer traje, tudo esse traje, não. Aqui, vamos esperar eles... Ó, já começou a funcionar, já ali, ó. Cadê? Por que que não tá? Já tem energia. Por que que as células não estão funcionando? Já tem água. Quando a pressão aqui estiver acima de 500. Aqui também. Acima de 500. Ué. Já era pra estar produzindo aqui. Ficando vazio. Ah, tá. Se não tiver como bombear esse cano aqui, ó. Enquanto não arrumar esse cano... Aí, ó. Agora sim. Tá, vai continuar dando dano por frio aqui, mas agora pelo menos vai começar a produzir calor aqui nessa parte de cima. Aqui faltou configurar, né? Ih, faltou energia. Acabar passando coisa errada aqui. É, aqui é pra puxar hidrogênio também. Aí. Eu acho que eles conseguem fazer isso aqui antes deles finalizarem esse lado aqui. Saída de alta pressão lá, então vai sempre sair o excedente. Não tem problema. Caramba, esqueci de ligar os cabos aqui, né? De automação. Tem que ser um de cada vez. O problema é esse. Tem que ser um de cada vez. Tem que ficar de olho aqui. Pensar acumular. Já tem 5kg já aqui de hidrogênio. Ainda bem que eu fiz duas antes sala, né? Olha, já saiu uma paulada já ali, ó. Primeira. Segundo. Eu venho aqui. Eu tenho que abrir também, tá? O copo de malha aqui eu tenho que abrir também. Esse espaço pra... Esse oxigênio se movimentar aqui. Ainda bem que não construíram isso aqui ainda. Eita, já tem 10kg de hidrogênio aqui dentro. Na antessala tem 2kg. Olha o... O Ipeca aí, ó. Eu tinha pedido o... Acho que o Juan. Já ficou com ele já. Eu também alterei os outros, tá? Que pediram. Quem mais que tinha pedido. No final desse vídeo aqui eu vou mostrar os que tem sobrando. Ó, tem a Lara sobrando. Ó, o Rodrigo Fernandes. Eu coloquei ele aqui nesse aqui, ó. Que ele pediu, mas ele não sabia qual era o nome dos duplicantes. Então eu coloquei em qualquer um. Por enquanto tem a Nayane e a... Ó, o Bruno Brasil entrou. Tem a Nayane e a Lara. Por enquanto é isso. Construiu ali. Boa. Agora vamos pro último. E aqui. Eita, mas pensa num... Uma automaçãozinha enrolada aqui. Vou olhar o pé aqui pra dar. Preciso tirar isso aqui daqui, ó. Preciso fazer aqui um... Um bloquinho de altura aqui, ó. De qualquer coisa. Senão vai ficar pingando água lá embaixo na base. Beleza, ó lá. Tá começando a entrar oxigênio no... Olha lá como é que funciona o filtro. Se entrar hidrogênio, vem pra cá. E filtra de novo aqui. Vai pra saída de alta pressão lá embaixo. É... Aqui. Quando chegar... A 10 quilos. Se liga. E quando tiver abaixo de... 1 quilo? Pode ser. Quase de 1 quilo ele desliga. E aí só vai ligar de novo se chegar acima de 10 quilos outra vez. Muito bom. Tá tudo funcionando. Tá entrando oxigênio lá. O oxigênio excedente vem pra cá. É bom que tem o que... Ah, tá. É que com esses dois filtros que eu coloquei, eu nem precisaria das portas, né? Vocês perceberam, né? As portas pra dividir aqui, ó. Eu nem precisaria. Por causa desses dois filtros aqui, ó. Consigo controlar tranquilo. Mas eu vou fechar aqui, é pra economizar energia. Primeiro secar essa água. Perfeito, ó. Automático. Automático. Parabas, já construiu tudo aqui embaixo. Aí, boa. Agora eu vou limpar aqui. Também. Bom, agora eu proívo a passagem, né? Proívo a passagem dessa porta aqui, ó. Ninguém entra. Peraí, deixa eu só primeiro pegar esse item aqui embaixo aqui. Aí eu libero. Chegou. Ótimo. Agora tá proibido a passagem pra lá. Esse aqui é automático também. Tô de bola. Essa bomba aqui é só pra alimentar esses trajes aqui. Já tô alimentado com petróleo já no talo. E vamos começar a fechar. Vamos testar, né? O nosso melhor escavador é o Juan, né? Quer dizer, o YPK agora, né? Eita, todo mundo já... Já pode escavar a Pissalito. Ouvida de BR. É pra cá. Lauber. Thiago. Rodrigo. Isso aqui é tudo pra ganhar o bônus, tá? De escavação. Mais dois de escavação. Vou precisar. Vou escavar muito ainda. E acho que só. Opa! Tem mais. O Emerson. Entrou na live, se eu não me engano. Foi nosso primeiro inscrito aí a ajudar o canal. Financeiramente falando. Agradecer de novo o Emerson. Valeu mesmo, cara. Bruno. Cadê o Bruno? Diana Yane. Que ninguém pediu ainda. Rodrigo. Aí, beleza. Agora eu tenho mais um fazendeiro. Ajudar lá naquela... Brincadeira lá. Então, vamos ver. Quem é o responsável aqui pela... Autoridade. Pela escavação. É o Guaypeca mesmo. Eu não dei trabalho pra ele. Foi mal. Agora você vai ser aprendiz de arquiteto, mano. Você já tá o bichão já. Foi fubá quase cadete espacial, hein? Quase lá. Esse cabo aqui tá com 5.000 watts nele, ó. Cabo aqui. Tá? Por causa dos trajes. Pode ver que mal usa mil, ó. Mal usa mil watts esse cabo aqui. Tá. Então, só quem vai poder passar nessa porta aqui. Só quem pode passar nessa porta aqui. É o Guaypeca. É o cara da escavação. Aqui é o cara da construção. É o Hirokin, né? Não, o Hirokin é nosso cozinheiro. Tem mais um. Acho que é a Lara. É a Lara mesmo. Tem 13 de construção. Então, a Lara também vai poder passar aqui por enquanto. Depois eu libero todo mundo. A Lara pode passar aqui. Ok. E vamos... testar isso aqui agora. Vamos já botar pra... Pra detonar isso aqui tudo já. Vamos ver qual é que é. Ah, nos livramos das escadas, hein? Quem diria que a gente ia poder falar isso no Oni. Nos livramos da maldição das escadas. Tipo de bola. Dois filtro é perfeito. Redundância, né? Você cria uma redundância no sistema. Tudo limpinho. Tudo seco. Temperatura boa. Temperatura muito boa. Ah, meu amigo. Caramba, consome rápido o petróleo, né? Tá reclamando. Exigênio baixo. Baixa moral. Ar frio. Vamos liberar isso aqui pra todo mundo, vai. Eita, eita. Calma. Eu tô preocupado quando acabar o petróleo. O que ele vai fazer? É só o ver. Ah, ele volta quando fica com pouco. Entendi. Ah, ele foi lá e recarregou só. Ficou de bola. Ainda não tinha testado, não. Não parei pra ver os trajes. Tô testando agora na... A vera mesmo, né? Vamos lá. Vamos começar... A nos fechar, né? É só acabar essa tempestade que eu... A quantidade é considerável de ferro aqui. Eu não preciso voltar a produzir. Beleza, eles estão trabalhando de boa. Lá embaixo. Finar. Lá de petróleo. Teria aqui, né? Sobra dois, quatro, seis, sete... Dois, quatro, seis... Ah, não tem como deixar no meio certinho aqui. Aqui. Mano de rocha ígnea. Aqui. E aqui. Não tem pressa de construir, não. Pode deixar lá. Eu preciso voltar a produzir aço. E o petróleo tá começando a baixar aqui, né? Mas tem uma quantidade boa de petróleo aqui, ó. Pra liberar. E... Também. Liberar aqui mais fóssil. Tem um monte de fóssil aqui pra pegar. Se eu abrir aqui pra pegar esse fóssil, eu vou fazer meu petróleo descer. Se eu abrir aqui, ó. Vai estourar essa jazida aqui de petróleo. Mandar pra lá também. Mais fóssil aqui. Onde mais tem fóssil fácil? Aqui. Vamos voltar a produzir, né? Chega um duplicante. Vamos ver. Não, não. Não. Cinco de pecuária? Não sei do fênix. Ó, tem... Então tem três duplicantes disponível na base. Agora tem o fênix também. Vai entrar aqui como peão. A base tá muito bem controlada a temperatura. Muito bem controlada mesmo. Peraí isso, cara. A temperatura tá controlada até lá no magma quase. Olha que beleza. Tá muito legal. Ah, exposição a espaço aqui. E tem que construir logo isso aqui, ó. Temos mais plantas no frio. Dá pra esfriar ainda mais esse oxigênio aqui, né? Tá bom. Oito graus tá bom. Vamos limpar aqui. Galera, pegou o traje e saiu voando por aqui. Foi isso mesmo? Não consegui ver. Ah... Não, não, não. Onde você vai? Aonde você vai? Esse é o problema do duplicante voar, né? Onde ele vai com esse traje, mano? Onde foi que esse traje? Acho que foi lá embaixo. Falei. Ô, louco. Olha aqui. Eficiência. Olha lá. Não gasto petróleo quando para na escada. Da hora. Só que ela gastou um traje, né? É difícil recuperar esse traje lá pra cima agora. Vou fazer isso aqui, ó. Pra não fazer besteira. Desequipar. Ela volta. Ela volta. Ela volta lá pra cima. Ela já voltou. Eu mando entregar de novo o traje aqui. Vou secar aqui. Vou secar aqui. Show de bola. Já temos 12 quilos por bloco aqui. E aqui temos... Pouco. Passa aqui. Dá pra construir. Tá certinho, ó. Pra construir um. Produção de oxigênio aqui é hidrogênio. De oxigênio, produção de energia é hidrogênio. Já guardaram tudo. Eu peguei mais um, né? Então... 3, 6... Olha, tem demais aqui. 2, 4, 6... É pra ter 8 só. Então, o Fênix vem pra cá. 2, 4, 6, 7. E a Nayane... Vem pra cá. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Vou fazer aqui, ó. Uma estação de energia é hidrogênio. Tem um pouco de minério de ferro e bastante. 14 toneladas de amálgama de ouro. Voltei a produzir cal? Voltei. 35 quilos. Então, vamos fazer mais... Eu tenho 6 toneladas de ferro. Vamos voltar aqui a produzir aço. Nas duas refinarias da ponta. Eu não preciso de muito aço pro primeiro foguete. Se não me engano, o mais caro é... É o motor, que custa... 2 mil de aço. Mas a... A cabine de comando e o... O módulo de pesquisa custa só 200 cada um. Eu tô com... Cadê? 2 toneladas, 730. Dá pra fazer já um foguete, mas eu preciso primeiro cobrir, né? E paro tudo aqui. Param. Na verdade, eu já deveria ter feito os tubos lá embaixo, né? Pra os duplicantes subir rapidamente. Onde foi parar o traje? Eu olhei em cima. Deixa eu ver qual é o traje que tá faltando. Eita, tá faltando vários trajes. Entregar. Entregar. Mais uma planta do frio aqui. Aí, show de bola. Agora tá... Atravado. Olha o outro. Vem pra cá. Vai embora que se traje, não. Vou ter que par. O gado. Beleza. Vamos começar a fechar aqui. Que altura que eu posso ir aqui. Vou fazer alto, né? Porque o foguete, se não me engano, ele pega 10 células pra baixo. De altura. Pra esquentar, né? Pra aquecer. Ele aquece 10 células pra baixo. Tá, vamos fazer ali uma estação de lançamento pra que essa subida seja mais rápida. Agora que entra na ponta, né? Agora que entra na ponta essa parte aqui de eu ter deixado a entrada livre, né? As entradas livres aqui com cinco blocos de entrada. Deixa eu ver. Ah, eu tinha colocado pra derreter um bioma aqui, não tinha? Opa. Ah, é verdade. Eu coloquei pra construir aqui a escada nessa linha aqui. E coloquei eles pra destruírem aqui. Caso eles consigam chegar, né? Mais fácil. Abriendo aqui, ó. E aqui. Beleza. Começar a produzir mais água fria. Pra eu mandar lá pro meu sistema de geração de oxigênio. Vocês viram que vale muito a pena mandar água fria pelo sistema de oxigênio e... E passar com canos radiadores. E... Isso aí evita a gente ter que ir buscar um bioma gelado pra produzir oxigênio. A porcaria desses Drekos continuou nascendo aqui. Tá, vamos fazer uma estação de lançamento logo. Estou enrolando aqui e não estou fazendo. Vou fazer aqui embaixo, ó. 14 toneladas de ferro. E... Tá. Boa. Acelera. Esse cabo aqui tá passando. Tá passando... É, eu não posso usar esse cabo aqui, não. Ah, também? Esse aqui é o meu primeiro geradorzinho lá, né? Aquele lá do começo. Eu não posso usar só porque tá usando aqui, né? Sobrou alguma coisa aqui. Eu já demorei já, né? Pra fazer isso aqui, ó. Eu já demorei já pra fazer isso aqui, ó. Vamos... Fazer valer. Apesar que aqui eu tô com problema de carvão já. Olha lá, já tô com 5 toneladas. O carvão tá indo muito rápido porque eu tô usando ainda carvão... Pra produzir o metal refinado. E gasta muita energia. Quantos quilos eu tenho aqui? 300 quilos por bloco. Melhor começar a produzir... Daqui. Vou cancelar isso aqui. Cancelar isso aqui. Vou puxar um cabo Pra produzir agora o metal refinado com gás natural. Certo isso? É, deixa o carvão pra... Pra as outras coisas ali. Isso não vai gastar muito carvão. Já tá gastando, né? Na verdade, né? Eu tô com um excedentezinho já de gás natural, né? Eu tô de alga. 5 toneladas de alga. Também eu parei de ir nos biomas. Ó, quantidade de óxido de carbono aqui. Caramba! Outro eiro lá embaixo, será? Outro eiro. Ó. Isso aqui deu muito bom, hein? Deu de bola. Oxidênio poluído aqui, mas nada de germes. Aí, ó. A base tá completamente salva de germes. E aqui... Esses germes aqui são porque eu tinha colocado aquela torneira lá aqui, ó. Pra jogar água poluída. Tá na hora de... Secar aqui. E aqui eu vou fazer outro esquema de produção de oxigênio aqui pra base. Tinha deixado até meio pronto, né? Isso aqui eu posso ligar aqui, ó. Como é um sistema que tá utilizando... Que vai... Que tá utilizando... É... Transformadores. O sistema fica seguro com os transformadores. Tipo, não tem como dar excedente. Falta energia, mas... Quando você usa transformadores... Falta energia, mas o cabo não quebra. Essa é a vantagem dos transformadores. Uma ponte aqui. Beleza. Muito bom. Tudo certo. Tudo limpinho. Temos que começar a fechar aqui agora. Bloco reforçado. Vou pegar uma distância a essa altura aqui, mais ou menos. Eu acho que tá bom. É bom aqui. Isso é muito bom. Porque, meu... Era demorado demais pra construir isso aqui. Porque os duplicantes... Nossa! Era muito ruim. E vamos trazer o aço pra cá, né? Nossa! Não sei pra que tudo isso. Vou ter 20 toneladas de aço nunca. Parada! O Troy aqui, eu mando trazer o aço pra cá, na prioridade 9. E aí vai ficar pertinho aqui deles pra eles só construírem. Parada aqui, né? Já encheu tudo. O oxigênio não consegue ir embora, porque eu não tô bombeando. Temos 16kg por bloco aqui. Vamos começar a bombear esse oxigênio aqui, ó. Aqui é aço, ó. Não, material manufaturado, não. É, o aço fica no metal bruto. Não deveria, né? O aço deveria ficar no metal refinado. Prioridade 9. Eles vão trazer o aço pra cá rapidinho, porque agora eu tenho a estação de lançamento lá no meio da base. Provavelmente já vai começar a passar um duplicante voando aqui. Vou pegar o aço que tá aqui, né? Perto dessas duas refinarias. Vão entrar aqui e vão ter cuspido lá pra cima. Certo aqui. Ó, já começaram a trazer o aço pra cá, ó. Já tem uma tonelada aqui. Já tá pegando ferro já da superfície, ó. Já tá, já é acessível já esse ferro pra eles. Ó, já construíram. Caramba! Nossa, ficou muito bom. Aqui é o limite, então tá bom. Também acabou o meu aço. Eles estão carregando, ó. Talvez eu faça mais umas refinarias aqui, ó. Nessa parte aqui. Hum... Certo, já era eu começar a fazer já aqui a parte da... Fazer já. Depois aqui. Depois aqui. Aqui eu posso colocar infinitamente, tá? Os... Mini Transformador. Eu coloco quatro que é só pra eu ter a medida. Mas eu posso colocar até lá embaixo, lá. A quantidade que eu quiser de Mini Transformador, tá? Eles não desperdiçam energia. Vem até aqui. Aí aqui eu tenho que passar... Antes aqui pra eu ter a medida. Vou colocar uma escada aqui. Vou fazer diferente. Vou trancar essa porta. Ninguém mais passa pra cá. Eu vou... Mano, sai daí, mano. Sai daí que você tá... Fazendo besteira. E aqui eu vou colocar um bloco de malha. Pra essa água aqui vazar. E aqui eu vou fechar. Aqui, eu vou fechar aqui, ó. Beleza. Porque aí eles vão ter acesso a essa parte de baixo aqui só com o traje. Pra perder um pouquinho de gás ali, né? Não se faz... Uma eletra sem quebrar uns ovos. Ah, é isso mesmo que eu queria. Não, peraí. Como é que ele passou aqui? Os dois desceram. Volta pra cá. É construir lá em cima, né? Claro. Conforme for sair o aço, eles vão... Muitando bronca. Muito bom. E aqui eu já vou começar a pegar já o ferro da superfície. E aqui não tem como eles ficar presos. Vou medir aqui... Hidrogênio. Tiradora hidrogênio. De amálguma de ouro. Aqui. 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 Aí tem espaço pra mais um, mas no caso eu não uso, né? Vou colocar bem de seis. Vamos pra medir. Caramba, deu quase exato, hein? Tem que fazer mais um bloquinho ali no canto só pra... A sala não ficar muito grande. Vou fazer mais um aqui. Mais um aqui. Vai escorrer a água. Aqui vai a bateria, né? Aquele esqueminha lá. Tá certo isso? Tá certo. Coisa aqui. Coisa aqui. E... É isso. E esses daqui eu vou atualizar. Esses daqui vão ser atualizados. Esses geradores aqui vão ser atualizados com ferro. Então aqui vai uma estação. E aqui eu tenho que fechar, né? A porta aqui. Pronto. Abrir. Tá, vai. Beleza. Já começa já. Já tá delineada já a estação. É, a bateria fica aqui. Só os fios já. E der, né? Aqui eu ponho o cabo de alta potência. Eu... Aqui não tem. A parte aqui de baixo. Pra conseguir atualizar eu tenho que tirar isso aqui. O bloco aqui sai. Entra aqui um adaptador. E aqui eu preciso de um... Pra ligar a bateria. É assim pra ficar legal. Por enquanto... Por enquanto... Faltou um aqui, né? Ah, esses trajes facilitam demais. Tá entrando duplicante errado aqui. Peraí, 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 peraí. Peraí. Ah, aqui o problema. Como é que eles conseguem, mano, achar esses caminhos? Consegue sair daí agora? Peraí. Ó, a porta aqui. Porta não. Deixa eu travar isso aqui logo de vez. Peraí. Não tem ninguém aqui, não. Tá. Faz pra cá. Tá faltando o traje? Tá faltando todos os trajes, né? Ó, aqui eu fechando aqui em cima aqui eu já... Evitei já de cair a meteoro aqui nessa parte, né? Então já tá tranquilo. E aqui eu preciso fechar também. Pra não ficar perdendo gás à toa. Preciso saber agora onde é que foram parar meus trajes. Vamos dar a entrega de novo, quando eles soltarem em algum lugar. Assim. Beleza. Aqui tá a base. Mais um duplicante, vamos ver se é bom. Narcoléptico, gastrofóbico, nossa, oito de bondade, né? Não sei pra quê, né? Apesar que um duplicante com oito de bondade é muito bom no modo hardcore, né? Narcoléptico. Vai que a Catarina é boa, hein? A Catarina é boa. Vou pegar a Catarina. Tá com vinte. Nossa, o boy. E o boy fubá já pode ser cadete. Temos nosso primeiro cadete. Show de bola. Tô pingando água lá de cima, né? Resolver isso aqui já, já. E é isso aí. Ó, tá começando a subir aqui, ó. Que o meu não tô produzindo oxigênio suficiente. Vou ligar a tubulação que eu tenho lá embaixo. A tubulação de oxigênio. Tomar ela com essas aqui, ó. Pra mandar um quilo de oxigênio pra lá. O tubo aqui, ó, tá de bobeira aqui, tá? O tubo aqui não... Pode se construir, que isso aqui já não tá servindo. Isso aqui eu fiz lá no comecinho, lá, pra resolver aquele problema da... Do hidrogênio que tava excedente lá. Tá vendo isso aqui tudo, ó. Não serve pra nada. Tá só atrapalhando... A base. É, até aqui eu tenho que tirar, ó. Daqui pra lá eu não vou tirar, porque eu tenho que tirar o hidrogênio quente daqui, ó. O hidrogênio quente tem que sair daqui. Ela já tá quase beirando o máximo aqui, ó. A fumarola vai ficar em dormente ainda em 76 ciclo. Então ainda vai sair muito hidrogênio daqui. Depois começar a puxar esse hidrogênio quente lá pra cima. Pô de bola. Se eles perderam acesso ali, eu queria ter... Fazer um bloquinho aqui, ó. Falei conseguir ir lá e... E analisar. Já tá pra fazer análise, ó. Só não tem como chegar lá. É que não tá tão quente. Pelo tempo que tá aqui, só tá 115 graus. Tá bom. E é isso aí. Aí agora no próximo episódio a gente continua... Tá difícil manter esse hidrogênio aqui, hein. Depois que eu fiz o esqueminha ali do... Ah, mas eu sei por que que é. Por causa dessa bomba aqui, ó. É essa bomba aqui que tá zoando o esquema. Ela tá puxando merrequinha de água aqui, ó. Olha lá. Tá puxando... Um quilo de água. Não, essa aqui tá errada. Fazer aqui um sensor hídrico aqui. Nossa, tá travando, Ju. Fazer aqui um sensor hídrico aqui, ó. Pra só puxar. E o cabo tá quebrando, né? Também tem essa. Olha lá. Já temos mais água fria aqui, ó. Não tá tão fria quanto tanto, mas vai esfriar bastante ainda, tá? Muito gelo aqui pra derreter e misturar essa temperatura. Aqui vai derreter, essa água vai descer, pra cá... Vixe, tem bastante coisa. Opa! Ah, vieram construir. Legal, carvão. Isso assim, meu carvão tá no osso, hein. Duas toneladas, ó. Já já eu tenho que ir atrás de mais carvão. Mas também agora eu tô economizando carvão, né? Porque... Eita! O jogo ficou lento do nada. Vamos! Mais o sensor... Ixi, se machucou feio, Júnior. Aí, sensor hídrico. Se estiver acima. E... Uma tonelada. Eita! Falvo cabra. Falvo cabra. Aí. Pode cuidar, cuida. Pode cuidar, cuida. Vamos! Boa! Toma aí, ele se lascou bonito ali, hein. Na cama aí, cuida. Tá com insolação, insola... Nossa, tá zoado, 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 zoado. Vai que tá... Vai que tá os vitais aqui. Ó, o Bruno tá precisando deitar na cama. O Júnior tá com um de vida. Ó, o Guaypeca precisa deitar um pouco também. Vamos colocar ele aqui já. Guaypeca. Tem mais. Já tá deitado ali, tá recuperando. E o Bruno Santos. Ó, o Boi Fubá já é cadete. O Bruno Santos. Temos 20 duplicantes. Temos 20 cadeiras aqui pra sentar no refeitório. E o de oxicarbono começou a tomar conta aqui, hein. O meu oxigênio que não tá sendo suficiente. Mandar mais oxigênio pra cá. Foi o que eu falei. Ali eu não vou precisar mais de hidrogênio. Tem o suficiente já ali. Esse aqui eu já posso... Deletar também. E é isso aí. Fica por aqui nesse episódio. Quase o rapaz ali morreu. A gente continua daqui no próximo episódio. Eu vou deixar eles construírem tudo isso aqui. Tem gente presa aqui. Vai acabar o petróleo. E ele não vai conseguir sair. Aí, saiu. Valeu. E... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.